O PT segue a sua montagem de governo, que na realidade não passa de um acordão para a divisão do Butim. Petista não tem aliado, tem comparsa, cúmplice. O próprio Geraldo Alckmin disse que o ladrão queria apenas voltar à cena do crime. Hoje, o ex-tucano está ao lado do ladrão, ansioso para subir logo a rampa do Planalto e voltar à cena do crime junto com Lula. A reportagem da Folha de São Paulo diz que o MDB, o PSD e o União Brasil cobram ministérios para aderir à base de Lula. Diz o jornal, logo que Lula assumiu a articulação política, líderes desses partidos, cortejados pelo petista, passaram a traçar cenários, já com nomes de possíveis indicados para o espaço que podem ter na esplanada a partir de janeiro. Agora tudo volta a ser permitido em nome da tal governabilidade. O orçamento secreto, por exemplo, voltou a ser uma emenda de relator inocente, a entrega de ministérios como feudos partidários foi normalizada, e os monstros do pântano festejam a volta da normalidade com aplausos da velha imprensa. Aquela coisa de governo sério, com espírito público, ministérios técnicos, foi apenas um susto. Mas resta combinar com o povo nas ruas, com Bolsonaro e com os militares. Muitos brasileiros não entregaram os pontos ainda. Mantém uma esperança de que alguma solução, medida drástica, impeça o ladrão de subir a rampa para voltar à cena do crime. Juristas respeitados apresentam argumentos técnicos para algo nessa linha. O clima anda tenso. Bolsonaro, enigmático, ficou muito tempo afastado das redes sociais e publicou duas imagens nos últimos dois dias, dando a entender que ainda é o presidente, o comandante em chefe das Forças Armadas, e que teria assinado algum documento qualquer. Usou a Bic. Essas fotos atiçam a curiosidade e alimentam as esperanças de muita gente. É o tic-tac, tic-tac, que vem desde aquele acabou, porra. Se não sair nenhum cachorro desse mato, a decepção vai ser enorme, não resta a menor dúvida. Basta uma passeada pelas redes sociais para ver a quantidade enorme de gente que deposita todas as suas fichas em algum passo de Jair Bolsonaro para colocar ordem na bagunça e restaurar o Estado de Direito no Brasil, uma vez que já houve uma ruptura institucional. Enquanto desembargadores aposentados pedem a prisão de Alexandre de Moraes, como Sebastião Coelho fez, ou apresentam argumentos jurídicos para o uso do artigo 142 da Constituição, como fez Ivan Sartori, senadores aplaudem de pé o pedido de socorro de uma dona de casa, perseguida pelo STF, e clamando, vejam só, pelo mesmo tratamento dado a um traficante e um corrupto condenado. Os povos indígenas acampados em Brasília perdem a paciência e sobem o tom, xingando Alexandre de Moraes. Vai dar bug na mídia militante, progressista, entre aspas. Vão detonar a minoria indígena agora? Vão chamar o índio de criminoso? Índio que era pito? Ou que é liberdade e respeito à Constituição? Em meio a esse ambiente esgarçado, o impoluto Renan Calheiros apresenta a sua PEC da intolerância política para fazer avançar no Brasil o regime chinês. Eu confesso, eu tenho zero tolerância para com figuras abjetas, como Renan Calheiros. Isso vai ser crime agora? Os militares estão atentos a tudo que se passa e certamente não gostam, em sua maioria, nadinha, da ideia de se curvar diante de bandidos. Mas como o Tucano Global é mesmo algo sem solução, sem remédio, eis que Merval Pereira resolveu inverter tudo na sua coluna de hoje. Para ele, o responsável por esse clima negativo entre os militares é de Jair Bolsonaro, é ele o responsável. Porque ele teria politizado as Forças Armadas. Não é que as Forças Armadas rejeitem esse teatro patético liderado pelo STF e pelo TSE para recolocar o ladrão socialista de volta à cena do crime com verniz de democracia. Ninguém sabe ao certo o desfecho dessa ópera bufa, mas uma coisa nós podemos prever com mais acurácia. Se o ladrão subir mesmo a rampa e tiver a liberdade para promover a sua divisão do butim, o Brasil vai mergulhar numa crise sem fim e sem precedentes.